No Itajaí o desfile de 7 de setembro aconteceu na avenida Beira Rio, uma estrutura foi montada lá para receber as autoridades e assistir as entidades e escolas que participaram do evento. A gente foi lá conferir. Mesmo com a garoa teve desfile. As escolas da rede municipal, estadual, ONGs, entre outras entidades começaram a desfilar às 9 horas da manhã. 7 de setembro é o dia de comemorar a independência do Brasil, resgatar o espírito cívico e patriota. Está ótimo, está muito interessante e é bom a gente refletir o nosso lado da cidadania. 7 de setembro, uma data especial, está muito bonito. É importante a gente refletir a cidadania, o desfile está muito bonito. E mesmo com o tempo ruim o pessoal compareceu. Isso é acreditar no Brasil, na pátria, porque aí as pessoas vão se conscientizar da independência do Brasil. Cerca de 4 mil pessoas eram esperadas e formaram uma plateia ao longo da Beira Rio. E muitas autoridades também estiveram presentes. Toda a nossa rede escolar municipal, que são mais de 34 mil alunos, mas também a rede privada, as entidades, todas as entidades. É um momento de união cívico, de uma união cívica na cidade, para uma justa homenagem à nossa amada pátria Brasil. Alunos, professores, todos que se envolveram no desfile levaram os nomes das escolas e entidades falando sobre os temas que defendem, sobre inclusão, empatia, respeito, cultura e civismo. Quem desfilou pela primeira vez gostou da sensação. Eu achei bem legal, foi uma experiência nova, porque eu nunca fui. Aí eu gostei bastante. Foi bem legal, tá? Eu fiquei muito... Orgulhoso? Orgulhoso também, com muita pressão. Porque tivemos um monte de gente. Todo mundo assistindo? Todo mundo assistindo, uma pressão. E você ensaiou para o desfile? Saiei. Saiu bastante ou pouco? Bastante. Assumindo ao gosto popular. A vontade é uma das atividades...